Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito no estresse eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso é só você me dar